Porque o país, o poder naval mais fraco, que não pode controlar a área marítima, ele tem uma outra tarefa que chama-se a negação do uso do mar, em que o submarino é a arma por excelência, que significa o seguinte, eu não vou usar o mar a meu dispor, mas você também não vai usá-lo livramente. As perdas que eu vou impor ao uso do seu poder naval, vão fazer o oponente ponderar se vale a pena continuar com a solução militar ou se buscar a mesa diplomática para a solução das controvérsias. É por isso que o poder naval brasileiro, na sua reestruturação, começou com os submarinos. E esses submarinos começamos nós com acordo com a França. E por que nós deixamos a Alemanha para fazer o acordo com a França? Porque nesse acordo tem a transferência de tecnologia de projeto e de construção. Nós submarinos com a Alemanha, nós tínhamos recebido alguma tecnologia de construção. Não é fácil construir um submarino no hemisfério sul, só um país constrói. É o Brasil. Mas mesmo na construção, algumas partes do submarino, que envolvem ligas de titânio, uma proa, que só é uma coisa mais sofisticada, não, vinham prontas da Alemanha. Não nos passaram essa tecnologia. E jamais de projeto. Como nós pretendemos construir um submarino nuclear, porque um submarino convencional, embora tenha atuação em algumas áreas nessa tarefa de negar o uso do mar, mas ele precisa, como ele trabalha com motor elétrico e as baterias descarregam. E para carregar a bateria, eu preciso trabalhar com motor diesel para carregar a bateria, ele tem que subir para aspirar ar, para poder. Então, dali umas 10, 14 dias, mas ele tem que subir. E, diferentemente de um submarino nuclear, que ele só sobe para trocar a tripulação, uma vez abastecido. Além disso, a velocidade que o submarino nuclear tem de baixo d'água, se equipara aos meios de superfície, diferentemente do submarino convencional, que não consegue dar essa velocidade. Então, a tática de uso do submarino convencional é sempre matilha, tentando, 4 ou 5, tentando sopor ao avanço, ao rumo de avanço do oponente. Então, essa transferência de tecnologia, de projeto e de construção, que foi um acordo que nós temos com a França, é que nos está permitindo sonhar com o projeto de um submarino nuclear. Embora esteja bem claro que nada que diz respeito à parte nuclear, será transferido pela França. Até porque não se transfere tecnologia nuclear para ninguém.